Tinha chegado na escola pra bater um rango bom A fila tava imensa, eu fiquei lá no fundão Tinha passado meia hora, comecei a chegar perto Mas o filantro do Zezinho frou a fila, Zé esperto Que injustiça nem liguei, comei meu alimento Chei o prato de comida, porque cê era o meu centro Logo, bateu o sinal, mas que barulho infernal Fui direto para a sala, aprendi com o Juvenal Juvenal, professor, muito louco, anarquista Ensinava crítica pros alunos, se governa parasito Que todo dia no trabalho, nós somos explorados Só não percebemos que somos alienados Mas valia, se ninguém ensina São as horas do trabalho, não remunerado Que o burguês rouba do proletariado Era muita coisa que o Juvenal falava Eu não entendia, então me perguntava Mas Juvenal, isso é corrupção? Corrupção não é não, isso é exploração Mas eu posso dizer o que dizia Platão Porque o governo é corrupto, Deus responde essa pergunta O governo é corrupto, porque o povo é corrupto Quanto mais ele falava, menos entendia A lição de moral não era o que eu queria Só vinha pra escola pra comer e jogar bola Ressos pra mim era na base da cola A aula acabou, Juvenal vazou Professores de São Pismo chegou Meu nome é Edna, cheguei nessa parada Troco suas roupas gostosas para a quadra Essa professora, Médio Língua, falava Deu uma bola de futebol pra criançada Mas esse futebol, o peixe é chateado O jogo inteiro os caras tinham roubado Aí eu entendi o que o Juvenal falava Vi corrupção e tudo que eu relacionava Corrupção do Zezinho que a fila cortava Corrupção das crianças que no futebol roubava É, Juvenal tava certo É, ele era o cara esperto Mas afinal, quem é o Juvenal? Juvenal não é real Ele é criação da gente Nós só inventamos isso pra abrir a sua mente Juvenal não é real Ele é criação da gente Nós só inventamos isso pra abrir a sua mente É, inventou o Juvenal É, ele não é real Juvenal, na verdade, a nossa consciência De saber que nossos atos todos têm consequência Então se você fica aí reclamando de corrupção Tente se perguntar Se você é corrupto ou não Tente se perguntar Se você é corrupto ou não A minha mente Eu não tenho a sua mente Mas até eu acho que você é